Uma noite super especial para Salinas, né? Eu creio que vai ficar marcada essa data na história do Rio Salinas. Com certeza, todo salinense vai abraçar essa causa. Quero aqui agradecer todas as lideranças políticas, lideranças de classe aqui, presente na noite de hoje, onde nós estamos lançando esse projeto de renaturalização do Rio Salinas. A Câmara Municipal de Salinas parabeniza e agradece muito o Prefeito Municipal Quinca pela coragem e determinação de dar esse pontapé inicial. É uma pauta bastante discutida na Câmara Municipal, com todos os nossos vereadores, e a gente está aqui para somar não só a renaturalização do Rio, mas também da cultura popular. Acho que é uma bandeira que a comunidade salinense deve levantar e balançar forte. Renaturalização do nosso rio. E nós queremos contar com a nossa população, principalmente aqueles da minha idade, 50, 55, 60 anos, que já banhou nesse rio, já pulou de cima da ponte, banhou no landinho, no recanto, no barrancão. Então, nós contamos com cada um de vocês. Vamos ajudar a reviver o nosso rio. Vamos trazer o nosso rio de volta. Foi um grande encontro com várias lideranças da comunidade salinense, coordenada pela Prefeitura Municipal de Salinas, através do Prefeito Quinca, e com a participação da Rede dos Amantes da Natureza. Com certeza, foi dado pontapé inicial e Salinas será presenteada com o rio renaturalizado. Com certeza, onde iremos tomar banho, nadar, pescar e curtir novamente este grande patrimônio de todo salinense. Sou engenheiro e diretor de projetos da Tecnaurbi. Hoje, a gente deu partida no projeto de recuperação do Rio Salinas, do qual a Tecnaurbi tem muito orgulho de tomar parte, uma vez que a gente está mudando para a cidade. E a nossa ideia e o nosso interesse é desenvolver parcerias com a comunidade, com as universidades da região e com a Prefeitura, para promover uma comunidade forte e, consequentemente, uma empresa forte também. E nós começamos hoje com um compromisso de juntar toda a cidade para um projeto que vai muito além de um governo, para um projeto que vai, na verdade, unir todo salinense, para que nós possamos não só revitalizar, mas trazer o convívio natural com o Rio Salinas, que nós tanto amamos, que tanto participamos. E com isso, eu quero aqui convidar você. Faça parte desse projeto, comece também a participar dessas ações, comece a visitar o nosso Rio e contribuir com as suas sugestões. Precisamos fazer uma ampla mudança cultural. Não jogar lixo na rua, ter cuidado com a nossa casa, a nossa querida Salinas. E com certeza, a união do salinense vai fazer a grande diferença para que nós possamos ver o Rio Salinas, renascer, reviver e trazer muitas alegrias para o povo salinense, que com certeza será o cartão postal, será o ponto de encontro de amigos naquelas áreas que será o nosso parque.